A Soré falou, queria ter o contato dela. Já saíram alguns perfis dessa atriz, ela é uma contadora de histórias e ela também é assessora do gabinete de Celina Leão, que foi vice-governadora, Celina Leão que foi vice-governadora, é vice-governadora na verdade, é vice-governadora do Distrito Federal. E ela, essa atriz, ela já atuou em outras encenações no Senado e no Congresso Brasileiro como contadora de histórias, tem livro infantil, a atriz, tem até um perfil dela aqui na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, vou até abrir aqui, Niedja Genari, uma contadora de histórias para todos os públicos. E ela até fechou o perfil dela, oficial, agora porque começou a receber muitas ameaças. Aí eu fico até pensando, né, Josias, o que leva uma mulher, uma atriz a interpretar isso, né? Enfim, é do jogo, quer dizer, ela está ali como profissional, tem que fazer esse papel, ganhou para isso, não ganhou, estava ali voluntariamente pela causa. Eu fico pensando também, né, o que está por trás? É, cada um pode fazer do seu, da sua trajetória o que bem entende, né, inclusive papel de ridículo, né, agora, inclusive há mulheres que assinam, né, nós estamos falando aqui do papel das mulheres, nesse debate, há mulheres que assinam a proposta que transforma aborto legal em homicídio, né? Algumas, a deputada Carla Zambelli, algumas, não é a única, tem algumas deputadas que estão lá subscrevendo esse projeto de lei, né? Então, às vezes você olha aquilo e se pergunta, né, o que é que essas mulheres estão fazendo na defesa dessa causa, né? Então, essa contadora de histórias, atriz, seja lá o que ela for, essa Nédia Genari, ela pode utilizar o seu talento para qualquer propósito. O que não é concebível, Fabiola, é que o plenário do Senado, com toda a sua estrutura, os assessores, o cafezinho, as câmeras da TV Senado, tudo custeado pelo contribuinte brasileiro, seja convertido num palco para esse espetáculo de qualidade precária, de gosto extremamente duvidoso, e sem nenhuma serventia para o debate, porque não houve debate. O que houve ali foi um monólogo capitaneado pelo senador Eduardo Girão e ornamentado por pessoas que pensam como ele. Não havia mulheres em plenário, se não, exceto a contadora de histórias, né? E foi um espetáculo realmente que arruina a imagem do Senado. Eu, olha, eu cubro política há mais de três décadas. Eu não me lembro de ter visto uma cena tão patética no Senado. Houve ali pessoas brigando, discursos de senadores constrangidos antes de renunciar a mandatos, pilhados em irregularidades. Mas essa cena tão dantesca, tão deplorável, eu confesso que nunca vi. Foram cinco minutos ali essa encenação dessa senhora. E acho até que a senadora Soraya Tronic, evidentemente ela está provocando, está ironizando, mas a ironia dela tem propósito. Por que não convidar essa senhora? Não no Senado, num espaço qualquer, no Brasília tem muitos teatros, né? Para que ela faça a encenação de um estupro. Um estupro, como sugeriu a senadora Soraya, de uma filha, de uma mãe, de uma avó, de uma parente aí de um senador qualquer. Os senadores, de certo, não gostarão da exibição desta cena. Assim como as pessoas que têm bom senso não admiraram esse espetáculo que foi proporcionado por esta senhora sob o patrocínio do senador Girão. Nem sei se foi um espetáculo gratuito ou não. Mas o que eu considero deplorável, Fabioli, inaceitável, é que uma estrutura do Estado, financiada pelo contribuinte, seja convertida e um espaço muito nobre do Senado, plenário do Senado, seja convertido em palco para esta encenação, que é inqualificável isso daí. É um negócio... Até acho que o Senado pega muito leve com o senador Girão. Isto é uma flagrante quebra de decoro. Flagrante quebra de decoro. Você diz que vai fazer um debate, faz um não debate, sem contraditório, leva um espetáculo que desonra o ambiente para dentro do Senado Federal e fica por isso mesmo, as pessoas protestam e tal, mas ninguém levou o sujeito ao Conselho de Ética, que aliás, no Senado, na Câmara ainda funciona lá de vez em quando para arquivar processos. No Senado, o Conselho de Ética, na gestão do Rodrigo Pacheco, me lembro de uma reunião que foi realizada para impulsar a mesa, mas não se fez nenhuma sessão para julgar pedidos de quebra de decoro. Absolutamente é um órgão inativo. Então, acho que faz bem a senadora Soraya. Eu, talvez até se fosse encenado uma peça simulando o estupro desses defensores da criminalização, da interrupção da gravidez prevista em lei, talvez até fosse. Quem sabe até pagasse alguma bilheteria para assistir. A atriz, inclusive, registrou o boletim de ocorrência diante das ameaças que sofreu, gravou um vídeo até falando que quem é a favor do aborto, que seja, quem é contra, que seja, o que deve prevalecer é a democracia, o que disse a Soraya. A questão desse projeto de lei, e é isso que eu acho que é tão difícil de algumas pessoas entenderem, é que não se trata de opinião ou pauta de costumes, como até disse o presidente Lula ontem, não se trata disso, se trata de justiça.